Fala turma, e aí de boa? Tomila aqui com mais um videozinho Se você dá like no início do vídeo, você fica, velho Então, chegaram pra mim aí e falaram Tom, faz aí um videozinho, só uma diferença entre gasolina comum e aditivada Então, nesse video você vai aprender, tenha muita calma Que eu vou falar a vocês aí o que eu sei, né? Umas coisas básicas aí sobre a gasolina, não sou expert em combustíveis Mas aí eu vou dar uma dica do que eu sei pra você Colocar na mente aí e aprender, fácil, fácil E vou falar também sobre a Premium, que é a Pod da Pretobrice, é isso aí Aproveitando o embalo, né? E falar sobre ela Então temos esses três tipos de gasolina aí Que é a gasolina comum, né? A normal, que você conhece aí Temos a aditivada E temos a Premium Vou falar a Podium, né? Porque é mais fácil de vocês saberem A Podium A como é a normal A aditivada, ela tem um aditivo a mais Que são umas coisas que melhoram aí a... não é a performance Melhora a limpeza dos bicos ejetores da moto E também Nas válvulas de admissão Ela faz aquela limpeza, né? Que o motor vai trabalhar melhor Mas ela vai fazer aquela limpeza Não é que vai dar velocidade na sua moto Vai deixar a sua moto bala Olha, porra, um boeira aberto ali Nem sinalizaram, velho É foda O cara cai ali já era Entendeu? Aí, voltando aqui, né? Então, a Comum A gasolina Ela tem uma porcentagem de gasolina E um acréscimo de álcool Beleza? O acréscimo assim é mais ou menos 22% 25%, eu acho Não tô lembrado E a aditivada Ela vai ter a mesma porcentagem, né? Só que ela só tem os aditivos, como eu falei Beleza? Até aí tudo bem Fica muito simples de saber Aí a gente vê a parte que é a Podium A Podium Ela também tem os aditivos Porém, ela tem mais gasolina do que álcool Aí se torna uma Uma gasolina bem melhor E mais pura, né? Porque no Brasil Tem uma lei que tem que Que tem que colocar Mesmo assim, na gasolina Tem que colocar um pouquinho de álcool Só que aí o teor de álcool Da Podium, ela é bem menos Eu só não me engano É um nome que fala Que é octanagem Eu acho que é assim Parece que a octanagem da Da gasolina comum E da aditivada Ela é 87 E o resto é álcool E o da Podium Ela é 92 Por aí Aí daí você já tira, né? Que é bem melhor Aí você me pergunta Então eu tenho ela Como é que eu faço agora Pra usar? Agora pra trocar Eu tô usando só comum E aí? E aí? Então você pode, pô Trocar assim Mas você tem que usar Gradativamente Você não pode Tipo, secou o tanque Joga 3 litros de De 3 a 5 litros De aditivada, né? E o resto Podium Mesma coisa Se você for fazer Pra dar comum Pra aditivada Não seca o tanque logo E já joga aditivada, não Até aí tudo bem Bem, a Podium A galera fala que Dá mais desempenho na moto Mais velocidade Vou ficar com a moto pica agora Vou colocar no meu, véi E vou Dar uma pau em E Hornet Bem, não é assim, né? Com certeza Ela é bem melhor A gasolina Mas por ela Ela vai desenvolver Melhor a sua moto Na combustão Beleza? Mas você tem que ver Se a moto está bem regulada Se está com a vela legal Tudo isso influencia E Ela só Fluencia mais ainda Em motos de altos cilindradas Entendeu? Se você tem uma 600 Não é aconselhável Usar comum Usar só Aditivada Ou a Podium E aí o que falam Que eu ouvi Que é pra Por exemplo Se a galera está na cidade Para muito A comum é só Usada pra isso Pra você que está na cidade Pega muito trânsito Assim Para demais Entendeu? Passa Andando em Altas rotações Que é forçando o motor Primeira, segunda Terceira Para Tá ligado, né? O que eu quero falar Pronto Pra carro mesmo A galera na cidade Usa comum Aí já na BR Você bota uma aditivada Aí é É isso aí Que Eu tenho a falar Pra vocês Pelo que eu entendo De gasolina, né? Mas se a galera aí Vocês Já tem umas Dicas a mais Aí pra colocar Sempre é bom Estamos aqui Para aprender Você vai aí Abaixo O campo abaixo De perguntas E respostas Ou de comentários Deixa aí O seu comentário Aí O que você Souber a mais É falar aí Abaixo Que a gente Tá aqui Pra aprender Mas eu acho Que você Aprendeu Com esse vídeo Né? Já deu pra Então E se você Tem uma moto De baixa cilindrada Até 200 350 400 E aí Vai Na troca De gasolina Você já sabe O que fazer Agora E o que usar Né? Beleza Beleza Então não deixe De olhar Os nossos parceiros Os nossos amigos Aí Moto filmadores Daqui de Pernambuco E de Outros estados Estão com parcerias Com a gente E Thiago Design também Aqui Bem pertinho Aqui Beleza Thiago Só ir aí Abaixo Com certeza Né?